Mais forte do que a morte, aquele que vence a morte, passando por todas as dificuldades da história, Ele, Ele vem ao nosso encontro e conosco caminha. Se as marcas da cruz podem parecer somente o sofrimento, as marcas de cada chaga são o sinal do quanto Ele assumiu a nossa humanidade. São as provas do grande amor que recebemos. Tereza, de Calcutá, dizia, amar até doer. Eu me recordo de uma cena que eu vi há muitos anos, muitos anos atrás, de uma senhora, um dos sertões, lá na região do Nordeste, e ela, sem nada para comer, com a criança no colo, aquele seio murcho, colocando a criança para amamentar. E, claro, a fome ali estava, a dor existia, mas tinha uma coisa, tinha entrega. E hoje, de modo particular, no Dia Internacional das Mulheres, rezarmos por essas que fazem muitas entregas. Não só como mães, não só como senhoras que cuidam do lar, e que, por sinal, fazem muito mais, inclusive com a omissão dos homens que podem ter a facilidade, gerar uma facilidade de ajudá-las nas suas tarefas e se acham, em alguns casos, e que não são raros, reis do lar, que podem simplesmente sentar nas suas cadeiras e degustar aquilo que elas lhes oferecem com todo o sufoco depois de um dia inteiro de trabalho cuidando de filhos. Mas elas se entregam no trabalho, elas se entregam com dedicação. E eu me lembro também de uma outra cena. Hoje, enquanto eu estava dirigindo, resolvendo algumas coisas, eu me lembrei da minha... de duas pessoas. Duas professoras. Uma, Dona Conceição, lá da região da Ponte Preta, em Simonese. Professora de muito afinco, diretora de uma escola. Mas também outra, Dona Conceição, da Escola Ana Alves Teixeira, onde eu me formei. E era uma mulher alta, forte, séria, respeitadíssima, não tinha filhos. Mas ela tinha uma coisa. A palavra dela de firmeza e de segurança. E existem tantos outros exemplos de mulheres que estão na gestão de empresas, mulheres que estão na polícia, mulheres que estão na enfermagem, mulheres que estão nos bombeiros, mulheres que estão em várias frentes, que até então pensava-se que o homem, somente o homem poderia fazer, e elas executam, e executam muito bem. Ali tem entrega. E por isso essa cena que me remeteu lá àquela senhora, na época que eu vi o jornal, com o peito murcho, dando-o de alimento para a criança, não tendo nem o que comer, a entrega do amor que é capaz de doer. E no símbolo, na imagem da cruz, ver o tamanho da entrega que doeu tanto. E perceber que quando a gente ama de verdade, a gente se dá até doer. Nesse mistério, hoje nós nos encontramos ao redor da mãe, na casa de clemência e bondade. Por isso, seja muito bem-vindo. Se você não é membro da família dos devotos, nos ajude. Venha para essa família através do telefone 313319611 ou através do QR Code, fazendo a leitura desse código, você é direcionado para a página de doação. E lá, nessa página, você então consegue fazer sua contribuição, seja espontânea, ou mesmo dizendo perenemente, quero contribuir para essa partilha. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem muitos que sentem a dor sem o alento de alguém que esteja com eles e que estenda a mão. E esse é o nosso compromisso. Não só cuidar dessa casa, não só manter esse canal de comunicação, mas também ajudar aqueles que precisam. Contamos com sua ajuda. Nos encontramos para rezar e pedir a Deus, nosso Pai, que nos ajude por meio de Seu Filho Jesus Cristo na força do Espírito a continuar a caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com paixão, misericórdia, vos pedimos redentor. Pela Virgem Mãe das dores, perdoai-nos por amor. Pela Virgem Mãe das dores, perdoai-nos por amor. No primeiro mistério, contemplamos a dor, agonia de Jesus nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No segundo mistério Na flagelação Torturaram o seu humilde coração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No terceiro mistério, machucaram o rei. Com espinhos coroaram o Senhor. Muitas mulheres são chamadas de rainha. Alguns até dizem minha rainha. Mas muitos do que assim fazem as coroas com espinhos. Por todas aquelas que sofrem com a violência, com descaso, com desrespeito. E que nós, homens, aprendamos a realmente tratá-las com o valor que elas têm. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. No quarto mistério, o caminho da cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. No quinto mistério da paixão do Senhor, no Calvário deu a vida por amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José. Rogai por nós. Com paixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor. E a Mãe e Senhora nossa, a Rainha de todos nós, a Virgem da Piedade, aquela que nos apresenta do seu colo, o preço da vida de cada pessoa humana, cantemos. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa luz. Salve Rainha, Mãe de Deus, nós a Ti clamamos, filhos exilados. Nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Deus semblante de amor. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio dos cristãos. Ó Mãe de Deus, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Senhor nosso Jesus Cristo, fonte de toda graça e vida. Nós te pedimos que o Senhor se digne abençoar essa água que será utilizada por nós. Ela nos recorde o batismo no qual fomos sepultados como antigos homens e mulheres e renascemos para uma vida nova. Ela comunica a tua graça que, do alto da cruz, renova cada pessoa. Ela seja sinal sempre do vosso favor, do teu favor a cada um de nós. Te pedimos ainda que se digne abençoar a cada medicamento, a cada enfermo, a cada um daqueles que agora conosco, do seu traindo para o trabalho ou vindo dele, indo para a escola ou dela vindo. E que conosco estão nesse momento, sejam fortalecidos também, pelo seu amor, pela mesma graça. Te pedimos isso, o Senhor que vive reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E renovemos nossa consagração à Mãe de Deus, pedindo que ela nos ajude a continuar firmes no caminho que é necessário ser trilhado. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, Recorro a vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora, confiante, minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que está conosco, que Deus te abençoe e te guarde. A você, mulher, que Deus faça de você sempre um sinal de força, faça de você um sinal de constância. Ainda que muitos não olhem para vocês com o valor que têm, saibam, são preciosidades. Toda mulher é uma preciosidade. E é triste vermos como ao longo da história foram tão tratadas de maneira inadequada. E ainda hoje o são. Que Deus fortaleça vocês e aos homens, que todos possam, se são cristãos, aprender como realmente tratar as mulheres. não são objetos, não são empregadas e muito menos, não são pessoas para simplesmente nos servir. Tem um valor inigualável. a vocês, em especial, mulheres, é a bênção que daremos hoje. Que Deus abençoe e guarde a cada uma, cada uma, independente da idade, independente do local que ocupa na sociedade. Não importa. A cada uma de vocês. Muito obrigado, Fábio, pela presença, pela ajuda. Eu que agradeço. Também obrigado ao Samuel e ao Jefferson que estão no estúdio. E um convite. Se você não é membro da família dos devotos, venha para essa família. O pouquinho de cada um é de grande valia. A você que é membro da família dos devotos, o nosso muito obrigado. O seu... A sua contribuição, a sua presença nessa partilha faz uma grande diferença. Não só para nós continuarmos esse caminho de proclamar a palavra através dos meios de comunicação, mas também ajudando pessoas e a cuidar dessa casa. Vale lembrar que é justamente com a família dos devotos que nós podemos hoje, mais uma vez, lançar outro salmo cantado agora pela Yara e que você poderá rezar com ele, também poderá cantar na sua comunidade porque lá já está também a cifra desse salmo. várias outras coisas acontecerão daqui para a frente. Também tudo isso é fruto da partilha e do trabalho da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Contamos com a sua presença. Se você ainda não é membro dessa família, venha para ela ligando para 31-3319-6111. Ou você pode, através do QR Code, você pode fazer a sua leitura, fazer a leitura através do seu celular, ele te direciona para uma página de doação, aonde ali você pode fazer uma doação espontânea, mas também pode fazer uma doação específica dizendo eu quero contribuir perenemente como membro da família dos devotos. No mais, que Deus abençoe e guarde a todos e os fortaleça. Peçamos que por intermédio da intercessão da Mãe da Piedade, o Senhor nosso Deus nos abençoe. dai-nos a benção Mãe de bondade Nossa Senhora da Piedade dai-nos a benção Mãe de bondade Nossa Senhora da Piedade O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso Rico em Misericórdia abençoe a vós vossas famílias casas e trabalhos Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus